Com a largada em Le Havre, os competidores iniciaram o trecho mais complicado do percurso. As primeiras 400 milhas devem ser de tirar o fôlego. São quase 10 mil quilômetros entre a França e o Brasil. Os 44 barcos devem chegar em Itajaí entre 18 e 20 de novembro. Enquanto as embarcações não chegam, o clima é de muito trabalho em Itajaí. São centenas de pessoas envolvidas na montagem e na organização do evento. O trabalho está ótimo, está indo, está andando. Mas eu tenho certeza que pelo cronograma que é passado todo dia pelo engenheiro João Luiz, está tudo dentro daquilo que a gente previa. A competição é uma das mais importantes do mundo neste segmento.